E aí pessoal, tá começando mais um vídeo do canal, dessa vez trazendo aqui pra vocês os 5 melhores jogos de PPSSPP Ou seja, emulador de PSP para Android, cara Então já vai alargando o seu like aqui embaixo que é super importante se vocês apoiam essa série aqui no canal E não se esqueça de se inscrever clicando no botãozinho que tem aqui vermelhinho Inscreva-se, cara, então se inscreve aqui pra acompanhar todos os vídeos do canal Então vamos lá pessoal pro vídeo Iniciamos aqui então pessoal, em quinto lugar com um jogo chamado Ben 10 Ultimate Alien Vamos lá então, continuar Iniciamos aqui então pessoal, e esse aqui é aquele joguinho básico, cara, de Ben 10 Onde você tem 10 aliens pra poder estar se transformando Essa versão aqui não foi a primeira versão que lançou do Ben 10, né, que tem aqueles heróis mais básicos Mas vamos lá, vamos batendo aqui Pegar essas coisinhas de energia, deixa eu ver se tem mais algum por aqui, ó Bom, mais um, peguei um pouco de vida Tem esse cara, né, chato pra caramba Bom, esse aqui é aquele joguinho de fase, cara, bem simples mesmo Pra quem gosta de joguinho de aventura, vale muito a pena baixar Então vamos agora pessoal para o quarto lugar Em quarto lugar temos aqui o Metal Slug XX Ou seja, Double X, enfim Vamos lá então, pressionar Start Esse aqui é um jogo muito épico de guerra, cara Acho que vale muito a pena vocês estarem baixando Eu zerei a versão X, a versão 1, 2, 3, 4, 5 e 6 Eu acho que já lançou a 7 Só que ainda não tive tempo ainda pra poder estar jogando ela Vamos lá então iniciar aqui as nossas missões Aqui a gente tem 6 personagens que a gente pode escolher Cara, eu acho que esse aqui é o Ralph, mano Não é possível, parece muito o Ralph do Tango Fighter, né Eu vou mostrar aqui como que é esse personagem pra vocês Mano, ele parece demais, vê se não parece, cara Enfim, esse aqui é um jogo de guerra, cara Onde você tem que matar esses soldados aqui E conseguir ir passando de fase Normalmente em cada fase você tem um chefão Deixa eu tentar mostrar aqui pra vocês Eu acho que vai demorar muito, cara Então não vai dar pra mostrar Mas enfim, é isso daí Você tem que ir matando aqui esses soldados, né Pra poder chegar até o final Boa E vai aparecer no tanque, carro, helicóptero, enfim Enfim, todo estilo de veículo aí diferente Eita, mano, tá tendo muita treta aqui É muito soldado junto, cara Vamos lá E assim a gente vai jogando, mano É um jogo muito viciante Tem diversas armas também Esqueci de falar esse detalhe pra vocês Tem esse carinha ali que eu acabei de salvar Que é um cara meio barbudo, né Ele sempre quando a gente salva ele, cara Ele dá algum item pra gente Como por exemplo, eu peguei aqui Uma arma muito top, ó Olha lá, me deu mais uma A gente pode estar alterando aqui, ó Vamos lá Aí, essa daqui é de raia, mano Isso aqui mata muito fácil Mas enfim Esse é o chulo do jogo Então vamos agora para o terceiro lugar, pessoal Em terceiro lugar Temos aqui o Assassin's Creed Bloodlines Eu já trouxe aqui Esse jogo aqui no canal Foi há pouco tempo Acho que foi antes de ontem Que eu trouxe esse jogo Mas enfim Esse é um jogo muito top também, cara Pra quem gosta aí da série de Assassin's Creed Mano, vale muito a pena Tá baixando O jogo tá rodando liso, velho Tá muito bom Vamos lá dar uma corridinha aqui Beleza Eita, mano Já tem treta aqui Boa Consegui aqui matar E cara Esse aqui é o jogo Que você tem que ver Aí pra onde você tem que ir Tem algumas missõezinhas Pra vocês estarem cumprindo Tem aqui os seus adversários Pra vocês estarem matando também Eita, treta Treta Mas enfim É esse aí o estilo do jogo Então vamos agora, pessoal Para o segundo lugar Em segundo lugar Temos aqui o Dragon Ball Z Shin Budokai 2 Vamos lá então A segunda versão do jogo Cara, já chega a trazer Também aqui Essa versão E mano O jogo é muito bom Tá rodando liso, cara Estamos iniciando aqui então Pessoal, modo arcade Já tô lutando aqui Contra o Majin Buu Vamos lá Vamos cair pra cima dele Pra já Ver se a gente consegue vencer O gráfico do jogo Tá sensacional, cara Sem comentários Eita, a Majin Buu tá pelando, velho Tá pelando, cara Eu tô ficando sem energia Vou ter que recarregar Beleza Já tô no máximo Agora já era Vai, vai, vai Eu não consigo dar Como é que eu me errar Boa, só falar Mas enfim, galera Esse aí é o estilo do jogo Tem um modo aí Campanha que você pode estar lutando Contra todo mundo Mas enfim Vamos agora então Para o primeiro lugar, pessoal Em primeiro lugar, pessoal Selecionei aqui pra vocês O jogo chamado Tekken 6 Ou Tekken 6 Sei lá Como vocês querem pronunciar O nome aqui desse jogo Esse aqui é um jogo de luta Muito conhecido Que a gente tem alguns modos de jogo Vou botar aqui Modo história, né Começamos aqui então, pessoal Nossa primeira luta Eu tô lutando com o Paul Eu tô lutando contra o Brian, mano Vai ser um pouco complicado Porque esse Brian Ele é apelão pra caramba Mano Eu joguei muito esse jogo aqui, cara No Playstation 1 Tekken 3, mano Nossa Eu lembro como se fosse ontem, cara Eu era muito Muito viciado nesse jogo Eu lembro até hoje O macetinho que a gente faz Com o Paul Pra poder dar um soco muito forte Deixa eu ver Se eu vou conseguir fazer Aquele macete com ele, mano Acho que vai ser meio difícil, galera Vai ser meio difícil aqui Porque Esse cara Ele tá ruxando, velho Ah, na hora que eu tinha conseguido, mano Pera, pera Levanta Aí, ó Esse soco, ó Mano Se esse soco pega Já era, velho Vai mais da metade da vida do cara Mas enfim, galera Esse daí foi o vídeo E esse jogo aqui Não tá rodando tão perfeito assim Mas dá pra você jogar de boa Enfim Deixe o seu like Se você gostou desse vídeo Se inscreva no canal Que é muito importante Vou ficando por aqui E até o próximo vídeo, galera E até o próximo vídeo